ontem é minha primeira eu ganhei em ontem é ontem de ontem um triozinho primeira do dia primeira do século sentamos pau a primeira do ano primeira do ano nada menos que matar 30 cada um e ganha essa porra não aceito nada menor que a vitória tem uma galerinha indo com você aí os dois e aí tá caindo sozinho mano como ele tá caindo sozinho ele ficou para trás e inimigos na área todo mundo come ele aonde que tá a gente vai roubar vai roubar vai tudo bom pegaram eu tô vendo os três socando o cara aí para lá é impossível esses dois meninos aí joga viu nico vai ter que jogar muito para matar viu que é dois viciadinho alguém precisa disso Movimentação! Vá para a bomba. Achei o perímetro. Wesley, pega aqui. Ok. Achei blindagem corporal. Estão ouvindo os caras bem aí, Verme? Se eu estou ouvindo eles? Estou ouvindo eles? Parece que ele me mandou já a oportunidade de mim. Estou. Estou. Está um pouco baixo para mim, mas eu estou ouvindo eles. É, está baixo para mim também. Quem pegou ele como? Fazer dinheiro com essa pônei para pegar a caixa. Aqui acho que já talhou tudo que tinha. Tem mais uma caixa aqui. Ninguém viu. Não tem porra. Estou bem. Porra, meu querido. Tem que atravessar. Vamos atravessar, vamos atravessar. Cara lá em cima. É, tem cara lá no... Cara lá no... Bunker, né? Ah, no bunker, né? Deve ter sido lá que pegou a caixa. É, foi lá mesmo. Calma aí, quem quer tentar ir sozinho? Tem que ir lá para a minha sauna. Não é nem adianta trocar com esses caras, né? Que vocês vão de loot aqui. Agora que pediram a caixa. Vamos fazer nosso recolhão então. A gente vai pilar, né? O cara que precisa dar, né? Vai não, vai dar arrasa. Os caras pediram. A grana da nossa caixa já tem. 5, 7, 8, 9, 10. Vamos aqui, pessoal. Eles estão aí? O Wesley, de vez em quando, ele diz que é matador. Geralmente, ele mata o squad inteiro. Olha, tem caixa para abrir aqui, tá? Achei munição aqui, tá? Se eu ver que precisa de munição, tem munição aqui. Eu acho que já abriram aqui. Um cara correndo até a franguinha. Lá no meu rumo do galpão, onde eu me marquei. Laranja? É. É, o último só. Eu já estou com oito e oitocentos. Tem um vendedor aqui. Caralho, mano. Vá para a próxima área e assegure o perímetro. Olha, tem mais uma caixa de munição. Olha, tem mais uma caixa de munição aqui. Vocês não querem a caixa de munição, velho? O galpão já jogou, né? Não, não, não joguei, eu não joguei. Ela está no chão. Eu tenho uma e tem outra aqui. Se quiser deixar lá, deixa. Se quiser deixar lá, deixa. Espera aí, ô panic. Estamos chegando, velho. Ele quer ir direto para a missão? Não, ele quer ir comprar. Aqui, ó. Tem um cara em cima da casta. Consegue fazer costa aí? Ó, compraram o cachalado, hein? Eles vão jogar a caixa aqui atrás, velho. Relon aqui, viu? Relon aqui. Matei mais um. Matei mais um. Estão aqui em cima de mim. Está embaixo, está embaixo. Matou? Matou o cara, time? Matou o cara, time? Matou, matou. Joga o dinheiro para me fazer um Vant? Joga o dinheiro para me fazer um Vant. Começando a barredura de radar. Vou pegar Massacre. Precisamos de olhos. Manda aquele recon. Vant entrando na... Mano, eu já vou pegar negócio. Cadê a caixa de munição? Caixa de munição eu vou jogar lá dentro, hein? Entra que eu vou jogar lá dentro. Já peguei enganche. Joga, 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 joga. Calma, gatinho. Vant inimigo acima. Havendo munição. RPB para reabastecer. Caixa de armamento aliada chegando. Ó, caiu uma caixa só, nossa. A gente pega a bolsa. Vou lá. Caixa chegando. Nova zona segura, localizado. Recon. A hora é de ir para a guerra. Falta 46 segundos só para o Recon, hein? Tem que ser rápido, hein? Vai guardar a rio? Vai. Tem que ir. Ah, não. Vocês tem munição de Sniper aí, já? Drop. Auto-calibre. Se você quer fazer, a gente está muito bem longe, mano. Não, foi onde que bateu, pô. Foi onde que bateu, pô. É, não vai dar para chegar lá, não. Realmente, viu? Falta só 14 segundos. 14 segundos. Vamos ficar por aqui mesmo, aqui, gente. Para um cara só fazer, demora muito, né? É, riscado. Para um cara só demora. Panic foi lá? Ih, ele já foi lá, já. Agora eu tenho que esperar. Contrato fracassado. Baixão. Alguém precisa disso? Pegar a caçada ou... Pegar a caçada ou... E aí, o que você quer fazer? Vamos pegar essa caçada aí, ó. Eu vou lá com o Panic lá buscar. Wesley, está aí? Não está aí, não. Cara, estou sem arma de curta. Ah, eu vou lá. Quem que é? Pediu bala Sniper aí. Já se aproximando. Quem que é bala Sniper? Não é, não é. Não é. Não é. Não é. Alvo da caçada é identificado. Dá um jeito neles. Vamos ver, são inovos. A gente está na zona de rua. Fiquem de olho em inimigos. Kit médico aqui, se precisarem. Helicóptero inimigo! Bicho, já era. Já era. Bom cara. Muito grave. Três. Três caras no frente. Três caras? Eu vou aqui por cima, hein. Eu vou seguir a estrada à direita aqui para fazer a lateral deles lá. Olha, eles estão dentro daquela casa lá. Isso, eu vou fazer a lateral deles aqui em cima. Ah, mano. Os caras vão ficar camperando dentro da casa. Vai? Vai ficar camperando. Tô com duas conclusões aqui. E aí, vocês vão descer ou vai esperar? Vocês não vão sair de lá, mano. Ah, saiu, 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 saiu. Boa. Boa. Nossa, mano. Tem que invadir a casa agora. Se tiver mais invadir a casa, tá de boa. Tem que dar as coras. Tem que dar as coras. Tem que dar as coras. De cima? Bora, bora, bora. Vamos na caixa. Os trouxas dos prédios. Cheguei. Vamos na casa dos caras, né? É, estão atirando aqui. Estão atirando aqui. Estão atirando aqui. Estão atirando aqui. Vindo por aqui. Crise. Meu Deus. Ô, Panic, eu tô marcando tuas costas. Eu tô aqui na casa, hein, velho. Sobreviver vai garantir remobilização. Ah, não, não, tá. Puta merda, velho. Puta merda, velho. Os caras tão... Os caras tão... Espera aí, Panic, espera aí, Panic. Os caras tão arrebentando aqui, velho. Os caras tão vindo, velho. Os quarteto lá. Vindo não. Tem quatro snipers. Os caras tão vindo lá dos lados. Os caras tão vindo acima. Os caras tão vindo acima. Alvo da caçada pelo barco. Os caras tão vindo acima. Olha o cara chegando. Abre a caçada. O que Deus? Abre a caçada. Vem pra trás, Panic, vem pra trás, Panic. Ah, não, não, não. Ah, mano, ah, onde tem uns nais, velho. Ah, mano, sai daí o punzão. Sobre o Kwan Slashman Tem cara aqui comigo ainda, viu, Wesley? Ele não morreu, não? Cara, eu acabei de escutar a tira aqui agora. Eles mataram quantos? Aqui eu não matei nenhum. Eles não mataram ninguém desses caras que ruxaram aí. Não, ó, rilou o cara aqui agora. Acabaram de rilar uns caras aqui agora. Bande inimigo acima! Ah, eu nem vou cair aí que eu já estou quase tirando um pouco de trabalho. Ó, os caras estão entrando aqui, ó. Acabate, man. Fudei, cara. Viva do fogo! 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 Matei um, mas já era. Cancela isso. O cara me catou lá da... O cara que me matou nem entrou na casa. Bem-vindo ao Gulag. Se sobreviver, você ganha a sua liberdade. Agora você só está esperando a sua vez. Prepare-se. Meu Deus, não tem uma força de uma arma, cara. Cara, estou chegando aí. Não, o cara já é carolina. Não, o cara já é carolina. Não, o cara já é carolina. Vem. Mata o cara. Você não tem uma porra de uma arma. Não, o cara já é carolina. Que merda desse jogo. Estão camberando lá dentro, hein. Joga vocês dois pra ver se faz algum... algum contratinho. Pega aí, ó. Da hora, mandou lá em cima dos caras. Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, já era. Sua vez, soldado. Agora vai lá dar um jeito nessa merda. Ah! Mostrou como se faz. Preparar para a remobilização. Não, não. Será que estão vindo um recall lá, Wesley? Com certeza, sim. Hummm... Bom, vou cair contigo aí. Vamos ver o que que dá. Praticamente... Que cara que dá, filho? Ah, eu quero ter caído, né? Nossa, travou tudo aqui minha tela, moço. Travou tudo. A hora que eu fui cair, travou. Deixa eu ir aí pra trás. Tá legal. Tô fazendo recall, hein. Eu já tenho dinheiro pra comprar o... O... Panic. Achei um posto de socorro. Isso. Cá chegando. Marcando nova zona segura. Objetivo primário realizado. Inteligência assegurada. Pega, pega, pega. Comprar Pac-Man. Comprar Pac-Man. Tá vendo já de cima? Alguém precisa disso? Alguém precisa disso? Inimigos na área! Inimigos na área! Caralho, caralho, caralho. Na caçada ali. Não lhe marquei o pink. Voltado! Esquece isso. Esquece isso. Entrou aqui no galpão, viu? Entrou um aqui no galpão. Entendeu? Caralho, caralho. Mais um, mais um cuidado. Se estiver fora da zona, melhor você ir se mexendo. E... Achei um fuzil de precisão. Tá vindo aqui comigo, tá vindo um cara comigo aqui ó, quebrei ele, vai, vai, vai Matei um, matei um, tem mais, matei um aqui tem mais ó, pelo menos mais um lá dentro Tá aqui, eu tô vendo o pé dele aqui ó, ele tá aqui dentro deitado ó, bem aqui ó Ele tá deitadinho no chão Matei Aí tem um lootzinho dele aqui ó Matei um loot do cara Aqui ó Tem caixa aberta, tem caixa aqui pra abrir, entendeu? Tem Pante inimigo acima Tô indo aqui pra... Pante inimigo acima Cá chegando, nova zona segura localizada Pante inimigo acima, pante inimigo acima 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 Fazer caixa? Ah, vem pra cá mano, vamos fazer a nossa caixa Oito... A caixa veio cair já, velho. Na roda caiu, o bagulho. Quer ir nela? Não, a caixa é sua, velho. A caixa é sua, bora nela. Praia ataque e dispersão. Tá aberto? Tô na caixa, hein. Ah, não mais. A gente vai tomar de cima do morro. Vai tomar de todos os quatro lugares no mundo. Fante inimigo acima. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Vengar chegando. Não estamos todos aqui. Reagrupar na zona segura. Vamos entrar nessa casa aqui da frente. Vamos entrar nessa casa aqui da frente. Vamos ver que ainda tem o morro ainda, né? Passa as costas. A voce é muito nova. Tá, tem cara aqui, ó. É bom que vai dar pra gente subir o muro todo, hein. Caixinha. A voce é muito nova. A voce é muito nova. Exatamente. A voce é muito nova. A voce é muito nova. tem cara lá dentro tá aí Wesley, tá na tua frente e um saiu dali consegue rilar ele? deixa eu colar em você aí o teu gás tá vindo, fudeu eu vi o outro passando perdemos essa, mas a gente volta mais forte da próxima vez puxa, puxa 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 puxa